Te avisaram do perigo, é pra ter cuidado Mas quando eu me aproximo, eu sei o que eu faço É que eu sou profissional, eu termino o trabalho Se eu lançar o meu olhar, tá hipnotizado Ai, 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 vai ver minha moral Ai, 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 vai estar na moral Ai, 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 vai ver minha moral Ai, 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 vai estar na moral Quando eu quiser vai acontecer Várias perguntas pra me fazer Se nunca mais vai voltar me ver Bata ou morre essa dúvida é sua Com um espaço na rua Eu somo na luz da lua Sei que tá tenso, piro sua mente Tanto que pide ajuda Sabe por que não atua Então relaxa e flutua Sei que tá tenso, piro tua mente Ai, 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 vai ver minha moral Ai, 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 vai estar na moral Ai, 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 vai ver minha moral Ai, 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 vai estar na moral Quando eu entro, viro o jogo Incendio, incendi, eu ponho fogo Eu sou perigo, muito prazer Tudo que eu penso, não vou dizer Da sua trabalho, melhor de cuidar Ai, 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 vai ver minha moral Ai, 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 vai estar na moral Ai, 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 vai ver minha moral Ai, 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 vai estar na moral Oh Tchau.